...e você também, e você confere agora a matéria do caça AMX, aqui no Caldeirão. Bem-vindos ao voo da Força Aérea AMX A1, direto da base de Santa Cruz para a base de Santa Cruz. E eu vou mostrar pra você em casa o que acontece com uma pessoa normal voando num avião de guerra. Como vocês sabem, o piloto de caça voa sentado em cima de uma bomba, né? Este avião não possui nenhuma sede de emergência, única ou única, pra cima. Não tem porta sobre a asa, nem duas à frente, nem duas atrás. Em caso de despessorização da cabine, marcas de oxigênio não cairão sobre a sua cabeça, porque elas já estão na sua cabeça desde a hora que você decora. Fechado? Essa bomba nada mais serve do que pra salvar a nossa própria vida, né? Que é o nosso assento ejetado. Ah, Matilde, minha voz deve estar achando uma loucura, né, nesse em casa. Fecha, me contou ali onde eu te cheguei com a cidade. Quantas vezes na base de Santa Cruz, de verdade, sem me enganar, já teve que ejetar piloto? A injeção é o último recurso, então ela nos ajuda, ela não nos atrapalha, tá? É... não tem uma estatística assim, dizer, conta que não é muito frequente, não. Senão a gente pega o avião. Como que era a música do Tom Cruise mesmo, era... Take my breath away... TEMPORO 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 É show, olha o mundo tá lá pra barra, é show o mundo lá, ó. Bicho, é a melhor montagrissa do mundo isso aqui. Aí, tá vendo? Não vai levantar a mão. Vou reverter pra direita e vou solicitar a descida, então. Tá, devagarzinho, né? Tá tranquilo, não tá? Tô, tô. Enquanto eu tô. Tá vendo o macho aí, né? Tô. Tá contigo aí. Tá comigo? Tá, pega aí o macho. Eu peguei. Ó, minha mão tá aqui, ó. Tá bem. Eu tô se matando, beleza. Gostou? Nossa! Vai fazer mais umzinho. Bora, bora. E aí tu vai pilotar um pouquinho. Tá bom. Ó, vou dar o negócio aí. Ok, dois, eu vou dar uma subida e vou experimentar pra fazer mais um outro, ok? Beleza? Peraí que eu fiquei topo. Peraí que eu fiquei topo. Peraí que eu fiquei topo. Faz uma cor de esquina. Peraí que agora eu fui topo. Peraí que eu pagou o mundo aqui. Apagou em geral. A circulação não abastecendo a retina, você entra em blackout, né? Mas você não perde a consciência. Mas esse apagão leva quanto tempo? Olha, ele deve ser... Mais de 20 dias. Não, não. Depois do voo você vai tá bom, com certeza. Não tô vendo nada. Não gostou desse, não? Não, isso não precisa fazer de novo, não. Agora eu tô suando. Chega de rodar agora. Eu aguentei em meio? Pô, tranquilo, cara. Agora você vai...